Começou outro ano e janeiro já chegou perdendo a linha Mas tá quebrando a cara igualzinho no show da MC Pipoquinha Adeus para o Rei Pelé e também para o Papa Bento No quartel não tem mais acampamento E enquanto esse povo chora, monarca e procura emprego Olha os velhos chegando aí pra tirar uma selfie o congresso invadir Rombo de 40 bilhões na Americanas, não tá fácil ali Olha o cachorrinho aí subindo a rampa e o lulalá O povo entregando a faixa já que o embroxável decidiu broxar E a Nomame nas mãos de genocida, filha de Elvis Presley morre a cantora lisa E o Chapo mexe com a terroriza e uma geleia revelando as gaia da Shakira Uh, Vasco perdeu um ídolo Uh, Daniel Alves foi preso, que desgraçado Tem mais que tomando Uh, Viralizou Lugar especial, pra pessoas especiais Mais um vídeo viral, na praia o filho com seu pai O calvo da campara e ameaça ao morista E as chuvas devastando o litoral paulista Uh, Metaforando Santinelli processou No Oriente Médio Terremotos Demais É explosão no trem É chete GPT O emprego vou perder Tem sinop uma grande chacina E em fevereiro perdemos glória Maria É tragédia Demais E o ZT que não vem Lebron história Faz E o churrasco também E tem trabalho Analogo a escravidão Incêndio na boate em grande proporção Molhada, como é que... Trinta minutinhos em cima do pau Que eu ganho setenta mil reais Ela não ganha nem cinco mil Sendo professora Testando maquiagem Tá muito caro, meu bem Oh, oh Perdemos o Juca Chaves Paulo Caruso também Cara de safado E Guimejos da expulsão E o deputado Transfóbico quer a atenção NX0 volta Cadê as joias, baby? E o matador Morre Chuva de fêmeas Antônio Pedro Parte Caniço também parte Rio Grande do Norte Enfrenta ataque O mês de abril chegou com uma grande tragédia A dor que não se esquece Em Blumenau Ataque leva a vida de anjinhos numa creche Enquanto isso Evaristo troca farpas com o Zé Felipe Pra desespero da internet A resposta do Zé foi um rap Eu peço respeito com a minha família Com a minha asmaria Dala e lama que pede, que pede, que pede, que pede, que chupa sua língua E a taxação que chega, que chega, na cheia até na minha brusinha E agora eu fui tajado Starship foi um estouro De acidente de carro Morre MC Biel Escamoso Virgínia deu um jato Whindersson deu um couro Pra ser verificado Agora tem que tirar do bolso E no BBB quem ganhou foi a manda É choro ali, é choro aqui Essa edição fez minha pressão cair É filó aqui, é filó ali Até pilantragem a gente descobri BBB é aqui, BBB é ali BB de ex-BBB pra confundir Tem óvnia ali Mês de maio teve Yuka, Azurra, Luka E essa base ficou linda no Felca Mês de maio nós perdemos Palmirinha E Geraldo Fontini também se vai Tina Thunder, rainha do rock Vitaly padroeira da liberdade Cadê a pipoca? Vacina forjada Dalaião o seu mandato perdeu E o Léo Lins seu especial E o rei Charles assumiu, o Instagram caiu, Google vacilou, contra a pele uma campanha disparou Daniel Penin surgiu, e a Blaze acusou, tristeza no esporte, racismo Vini Júnior sofre Renato Freitas em voo, o racismo sofre Tá um cu lá no sul, chuva, inundação No sudeste, terremoto, é pura tensão E o Neymar com a mulher grávida, sumi traição Até Stênio Garcia fazendo harmonização Chuva, 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 chuva Acho que ninguém vai ver, o Dudu cagado, fez cagada e saiu da TV Doa aí, pix pra mim, pra pagar uns boletim Bolsonaro inelegível, milionário bem facim Calma, deixa eu ver o Apple Vision novo Que bagulho tosco, mas quando eu tiver dinheiro eu compro Eu só não compro um submarino Que Deus me livre, morrei pra ir visitar o Titanic Na Champions League tivemos a Nita Perdemos Paulo Morsa, grande comentarista Ah, montinho de grupo paramilitar Chefão da Rússia fica furioso Viúva do Gugu faz desabafar Lamenta canário na boca do povo Quatro irmãos, quarenta dias ficaram perdidos Mas foram socorridos Tchau Pega o microfone, fã, pega o microfone Inteligência artificial, em Hollywood é um caos Entre atores e roteiristas Barbi, open, hype, estreia sem igual Julho foi rosa, também tem copa Feminina Jogada incrível demais E teve machismo demais Giovana Antonelli, Vigna, Disney, positividade demais Leonardo Caio, Inferno é do mais Que o fetiche revelou Havia um derrapa, prédio de zap Rival do Twitter chegou Mas não vingou, não vingou, não vingou Ele se enginava um pouco, a filha atuou É a deepfake, assusta a gente X Twitter vira X Explosão no silo, Pedro agredido Tiago Negro diz, merda Diz Carlos Alberto diz Que o presidente tem que ter diploma Pra poder presidir Microfone Cardi B, Cardi B João Donato Descanse em paz, descansa em paz E o Zé Celso Deixou pra nós Seu legado Felipe Prio Acusado Condenado Me vê um milhinho aí Pra Larissa oferecer Porque os pais dela não dão No Fantástico ela falou Faustão na fila do SUS Ganhou coração novinho E no criança esperança Xuxa Angélica e Eliana E o filho filmando a mãe Pra gostar do OnlyFans O ator Sidney Sampaio, caia da sacada do quarto O urso se machucou e a seleção deixou a Copa Atentado no Equador e tiraram o Brasil da tomada Acidente com torcedor, força aí pro time do Corinthians Incêndios no Abaí e teve treta com dois, três milhas Nós perdemos Salamanca, Mark Margolis foi A atriz Léa Garcia, Aracy Balabanha também nos deixam E o MC Marcinho Furacão e Dalia, pra Arábia foi Neymar Gabriel Henrique brilha, susto com Regis Danés Eu não consigo alcançar o tom dessa música Então vou Já pra setembro O coração Chico, se tu me traís Vou na Ana Maria Pra te dedurar Quem não tem presença, manda um like Quem não tem presença, manda um like Copa do Brasil O São Paulo ganhou Tragédia com o Mingado O traje arrigou E a Sandy Separou E o Kaique Brito Se acidentou E o Bruno De Luca Fugiu que nem doido O Ber ganham a fama E ganhou uma grana Do povo Foguinho Ai, quente Se clone pra assustar Avião cai na revelação de um chá Chamou a batalha Na rima não falha E o calor começa a afetar Todo mundo Quantas vezes você pensa No Império Romano Vão te perguntar E a Marina Sena cantando E se revirando A Gal Costa está Terremoto em Marrocos Enchentes na Líbia O mundo tá uma zona O reservatório se rompeu Avião cai no Amazonas Hum, nós vemos Punheta só acontecendo E a homofobia Assistimos Vitomeniel agredido Foi triste demais Perdemos Dumbledore, Macon, Gamble Estível, Hel, Hel Também parte A voz de abertura do Shrek Somebody want Told me the world Jacaré Meme foda Eclipse anular Não vi nada Israel Foi atacada pelo Hamas Disse que seu país está em estado de guerra Deu ruim Mais uma guerra de ideais Um cenário Extremamente preocupante Boicote a bis Pois patrocinou Felipe Neto Apagão Do Engenhão E apagão no Botafogo É complicado Lesão do Neymar Valo meu Deus Um acidente Seleção não vai bem Cheiras a desbolsar Grave de metrô e trem E o Restarte Restartou mais um pouquinho E o Márcio Sempre ganhando tudinho Juliette Acusada de plajar um pouquinho E a guerra se agravando Só maldade Inocentes Atingidos Resgate Brasileiros Socorridos 21 metralhadoras Do exército Subiram E atirador Na escola É o fim Do eterno O Chandler que partiu cedo demais Deixou um legado incrível Que descansa em paz E a Rebeca brilhou no Mundial Pamela Rosa arrasa E vai trazer Medalha Do Panamericanos E outro 7 a 1 E o Santos se lascou Raíssa Leal Mais um ouro conquistou No centro do rio Uma noite de terror Na Cracolândia Teve atropelamento E no alto do prédio Trabalhadores presos Três médicos foram mortos Por engano Influenciador Rodrigo Amendo E se foi Partiu cedo também Joelma e o Takaká Voltou Bombou Ninguém segura No rio tem invasão do mar E de tsunami Em Laguna Acabando de vir no motel Acabou a gasolina Tamo indo lá buscar Esse horário Seis horas da manhã Ana foi a delegacia Registrar queixa Contra Alexandre Chegou mês de novembro De calor Eu vou torrar Tempestade em São Paulo Energia vai faltar Turnê do RBD Interno No sifte aconteceu Calor e falta de água Uma fan não resistiu Arthur Paulo Récio Descanse em paz Lolita Rodrigues Elisangela Ludmila esquece No nacional Priscila e o bonde Do outro Dentro do Starbucks Já tá quebrando No Brasil tá em desmanche E o Fluminense Foi campeão da liberta E o coach quântico Choca a galera Me lê eleito Dica de saúde Gelatina e pepino Quer feira e lute Diana Rickman Sofrendo agressão doméstica GTA 6 Anuncia prévia E na Islândia Muitos terremotos A marido dela pegou Me sequestrou Dezembro chegando Cabando outro ano Luzes no Nordeste Larissa casando Pras quem destrói vidas Maceió clamando Choquei destrói vidas Fake news matando Jéssica vitória Que noja essa nota Que noja essa nota Na Bahia A Beyoncé brilha A Gianni Kine Filma Na era pra vazar Chuxa Flagio E a farofa Deu uma flopadinha A série da Luísa Ney em alto mar Marciafu brilhou Breaking Bad Cariane Palmeiras ganhou Dino foi pra STF A Wey nos deixou Daniel Penin Espanha e Felipe Zé Neto se acidentou Investigação de Alexandre Pires Tanta coisa aconteceu Nesse mês Reminente guerra Pertinho de nós Blaze e Tigrinho Deu treta outra vez Arrastão no rio Justiceiros da lei Cantor Pedro Henrique Morre em palco E como são causou Oi como vai você Pioneiro no Youtube Vida de PC Siqueira Chega ao fim E o Rodrigo Múcio Em indireto Ele é Zedito Falo mais Quer que eu fale mais? Eu falo mais Marcelinho Carioca Pegando mulher casada Deu ruim Caso a Caso Quando acabou Vem 2024 Feliz ano novo Deixe o like aqui Embaixo Se assunto faltou Nos comentários Avise Se você gostou Pode me mandar Um pixie Eu falei sério hein Se você quiser apoiar o canal Manda um pixie aí Pra nãofamoso Arroba hotmail.com E meio raiz hein Hotmail.com Nãofamoso Arroba hotmail.com Daniel Cândido dos Santos Esse não famoso Que vos fala Do canal mais famoso Da rua Da minha casa Que só tem a minha casa E um feliz ano novo Feliz 2024 No ano que vem Aliás eu sempre falo Que no próximo ano Eu vou produzir mais Eu vou fazer mais vídeos No canal Não vou falar nada Dessa vez Eu vou só fazer muito silêncio Tá bom Tudo de bom Feliz ano novo Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixe comentário Deixe like Isso ajuda bastante Se você é novo Se inscreva aqui Nesse canal Venha fazer parte Dessa família não famosa E me siga lá no Instagram Pra gente trocar ideia Mais de pertinho Curte as minhas fotos Eu já tô pedindo Coisas demais Também E até a próxima Se o mundo não acabar Se o mundo não morrer Eu até esqueci o meu bordão De finalização De tanto vídeo Que eu gravo E até a próxima Se o mundo não acabar Se eu não morrer Se o YouTube Eventualmente não falir Beijos e abraços E um peteleco na orelha E até 2024